Olá, eu sou a Bera Lúcia da TV Itaipuassu Web. Estamos aqui na Rua 4, entre a 33 e 32, em Itaipuassu, para fazer um agradecimento, porque, algum tempo atrás, o seu João Batista, ele pediu uma solicitação para a tampa aqui desses bueiros, que não só esse, mas da rua toda até a Rua 34, estava aberto. Então, ele pediu uma ajuda para a gente divulgar isso. E agora, ele vai agradecer, porque nós voltamos aqui e os bueiros estão todos com tampa. Só está muito satisfeito, não é, seu João? Sim, com certeza. Melhorou bastante, inclusive, a saída da garagem. Não teve aquela dificuldade, o buraco aberto, e ficava aquele mau cheiro. Ficou muito bom. Gostou mesmo. É isso aí, pessoal. Então, a gente quer agradecer ao Carlos Alberto, que atendeu o nosso pedido da conservação e manutenção da Prefeitura de Maricá, que está sempre atendendo nos nossos pedidos. Muito obrigada. Aqui, Vera, a Lúcia da TV Itaipu, a sua imagem de Beto Vitor.